E já aqui estamos com a Bruna Cruz e a Sara Castro do Núcleo de Alunos de Marketing do ISC-T. Sejam bem-vindas. Bem-vindas. Antes de começarem, pronto. Temos de... Mas eu estou a estes de flutos para as nossas convidadas. Oh, pá, não comprei-se os cientos. Acho mal. Ela não contou um bocadinho. É pá, às vezes acontece nas pedidas de solteira. Eu sei, Luana. Pá, sabes o que é que foi para organizar boleias? Mas como é que foi? Eu imagino. Pois. É que é o Dizzy. É tudo. É tudo. É muito complicado. É muito complicado. Enfim. Bem. Meninas, agora a sério. Marketing Journeys, vocês são duas alunas da licenciatura de gestão de marketing do ISC-T. Primeiro, porquê que vocês escolheram gestão de marketing? Olha, acho que falando um bocadinho por mim, eu queria gestão. Acho que toda a gente que entra em marketing quer gestão. É. Só que não entra. Então entra em gestão de marketing. Acho que foi um bocadinho isso. Só que depois de lá estar, não queria voltar a gestão. Então, acho que foi o melhor curso que podia ter expedido. E pronto, acho que gestão de marketing um bocadinho porque é geral, mas gosto. Ok. Foi, foi mais ou menos uma vez. Também não entraste em gestão? Não. Eu até vinha da área de ciências e foi a última hora que eu queria ir para a área de gestão. Eu pensei, ok, é uma área mais abrangente. Entrei em gestão de marketing e depois não quis ir para a gestão porque achei que era muito mais apretente daquilo que eu queria. E vocês agora inscreveram-se? Não sei se isto funciona por inscrição, mas decidiram fazer parte da comissão organizadora da comissão organizadora das Marketing Journeys, que é o maior evento universitário de marketing em Portugal. Certo. O que é que se passa aqui neste evento? É assim, primeiro o NAMI, que é o núcleo de alunos de marketing, é quem organiza as Marketing Journeys e esta já é a nona edição. Pronto, eu sou presidente do NAMI, a Sarah é vice-presidente e ela é a project manager das Marketing Journeys e eu estou a apoiá-la como co-project manager. Só porque, então, naming marketing, não é? O quê, o quê? Isso é project manager? Sim, sim, exato. A minha é tipo, a Maria é a minha colega. Sim. Para nós também acaba por ser o mesmo, só que às vezes temos que ter os nomes em termos de papel, mas depois na verdade o que acaba é que eu e a Bruna vamos fazer exatamente a mesma coisa e temos uma equipa incrível e estamos todos muito em sintonia, portanto, os cargas acabam sempre por ser só o mesmo papel. Então, no fundo, nestas nonas jornadas, o que é que vai acontecer nos dias 26 e 27 de Abril? Olha, acho que vai ser a primeira vez online, então vai ser uma coisa mesmo diferente do que estávamos habituados. Eu, pelo menos, já organizei esta é a terceira edição e acho que não tem nada a ver com as outras. As em que é? Estão de terceiro. Ah, ok. Está no assunto. Ok. Sim. Então, acho que é completamente diferente tudo do que já vimos até agora, mas eu também acho que todos os oradores que já saíram, são marcas mesmo de renome, são conhecidas e podemos dizer algo, mas queres dizer algo? Sim, então... Estou aqui, mas era para a próxima. Então, se quiseres, podes começar o ano e depois eu vou... Então, eu vou dizer, Delta, Johnson & Johnson, Microsoft, LEP... Exato. Seu lá, por ordem. SIC. Samsung. Depois, Farfetch. Exato, Farfetch. Ah, eu adoro a Farfetch. Porsche. Porsche. Falafone. Exato. Também vamos ser o Miguel Luz. Sim, o Miguel Luz. Vamos ser um painel de startups, porque como a evolução está muito focado para a tecnologia e nós temos o passado, presente e futuro, e no passado empresas têm crescido, o presente são quem está a marcar atualmente e o futuro é um bocadinho as visões que nós queremos trazer. E as startups, pronto, achámos que era o melhor para passar com um chave. Acho que é mesmo o futuro do marketing em Portugal. Exato. E no mundo. E vocês têm... O tema estavam a falar já disso, o passado, presente e futuro, porque o tema é tecnologia, mas é revolution com o R entre parênteses, até é um caso, é evolution, acaba por ter que as duas vertentes. O que é que vocês pretendem passar com isto? Pronto. Era o que eu estava a dizer, no passado são marcas que estão sempre a crescer. E que se adaptam também aos tempos, mesmo com as redes sociais, é importante, não é? Sim. Tem um exemplo de uma marca que tenha, por exemplo, feito essa evolução. A Vodafone. Agora eles vão falar um bocadinho disso, mas está a crescer muito em Portugal e no mundo e o 5G e tudo aquilo que eles podem trazer, tem crescido imenso e tem tido muita presença. O Microsoft também. Assim como a Delta também. A Delta producente portuguesa. Exatamente, nós também tentámos apostar isso, que era trazer empresas de Portugal para representar também. Depois, presente, o que é que falamos no presente? Isto foi no passado, foi no presente? No presente nós vamos falar de marcas que marcam a atualidade, ou seja, são marcas que também têm história, não são marcas que nasceram agora, não é? Mas que realmente marcam a atualidade e querem mostrar como é que na atualidade estão a chegar ao consumidor, quais são os processos, a parte do core business, a estratégia de marketing, a estratégia de negócio que estão a chegar aos clientes e pronto, vou mostrar um bocadinho isso e como é que a tecnologia influencia o seu negócio no dia-a-dia e como é que é o dia-a-dia deles numa empresa assim. Pronto, eu acho que é bastante interessante para nós alunos estar a ouvir algo assim. E futuro, startups, então. Sim. Isto aqui quer que, pronto, não vai haver público presencial? Não, não vai haver público presencial. Quais é que foram os maiores desafios de organizar uma coisa que este ano é completamente diferente de todos os anos? Olha, acho que o maior desafio é mesmo não ter lá as 500 pessoas que nós tínhamos diariamente e chegar lá e ter só cadeiras vazias, oradores lá, não é? O parceiro de mídia que vamos ter e também, se calhar, alguns professores, exatamente, e a nossa equipa, que somos 23, portanto, ainda somos bastante. Sim, ou seja, no auditório de 500 lugares vai estar quase vazio, não é? E acho que o maior desafio é convencermos os oradores a irem lá falar para uma câmera, porque é diferente de estar a falar para um público, não há aquela interação. Sim, sim, sim. E também nós, em 2019, fizemos a primeira vez experiência de evento, que era fora do auditório, tínhamos marcas que iam lá com... Com ativações? Sim, com ativações de marca. Era super giro e davam brindos às pessoas, aquilo era uma loucura. E, portanto, até tínhamos carros lá expostos das marcas que iam, este ano íamos ter um Porsche, mas não deu. Dá para fazer test drive? Sim. Dá para. Um sonho. Portanto, é isso. Só que, pronto, acho que esse foi o maior desafio. Mas agora, quando vocês falam em startups, eu não sei, eu não percebo nada de marketing, não sei se pode estar associado também. Hoje em dia, os influenciadores digitais e mesmo pessoas da indústria, no geral, também podem ser consideradas startups, ou não? Sim, sim, foi por isso. São marcas individuais? Eu acho que sim, então, a começar, eu acho que, por exemplo, o Miguel Luz é a marca dele, é ele. Claro, que vai também. Portanto, nós também quisemos ir por aí, para falarmos um bocadinho de todas as vertentes do marketing. Exato. Ou seja, não só uma empresa grande, que já é multinacional, mas uma empresa que seja, neste caso, universal e que seja o Miguel Luz. Muitas vezes, mundialmente, há multimilionários que têm só a sua empresa pessoal, que é a sua marca. É o nome. É o nome. É mesmo isso. É mesmo isso. Quem é que se pode inscrever? Onde é que se pode inscrever? Só alunos do ISCOTE, não é? Então, isto está aberto para todos os alunos e não alunos, ok? Só que os bilhetes este ano são todos online. Basta ir à nossa página, do The Smarting Journey, tem lá um separador para bilhetes e podem fazer a compra na Binian, que é a plataforma que nós estamos a fazer de streaming, que nos está a apoiar durante todo o processo. E o processo de compra de bilhete é muito simples. Basta inscreverem-se na plataforma, recebem um código, basta inserirem o código depois novamente e já têm acesso à plataforma. Nós temos um vídeo que explica tudo no nosso Instagram, que é naami.iscte. Nós temos tudo lá explicado como é que se faz o bilhete, portanto, é bom. E o website também tem lá explicado como é que são os clientes. Hoje em dia, quem não consegue, não quer. E o bilhete lá está. É o único para os dois dias. Nós achamos que era muita confusão estar a fazer um dia, um dia, então a pessoa compra E até porque se perdia um bocado o contexto, vocês só faltaram uma história. Exatamente. E olha, uma pergunta que eu tenho, vocês acham que, acho que esta é uma boa pergunta para quem percebe aí em casa de marketing, que é, o marketing satisfaz necessidades ou cria necessidades. Ah, grande pergunta. Vai. É assim, eu acho que o Martim cria um bocadinho porque eu acho que nós, às vezes, acho que o mais simples é satisfazer, não é? Um produto satisfaz uma necessidade. No entanto, quando nós vemos uma coisa bonita, por exemplo, uma roupa, um acessório, a gente não precisa, não é? Mas aquilo está tão bem apresentado que nós queremos. Nós satisfazemos uma necessidade que o cliente ainda não sabe o que tem. Exatamente. Não queria ter. Vocês, quando saírem para o mercado, não sei se vocês já trabalham na área. Não, ainda não. O que é que vocês querem fazer? Tipo, eu nunca sei bem o que é que um pessoa de marketing pode fazer, mas é muita coisa, não é? É, eu acho que nós temos que fazer um bocadinho tudo. Mas o que tu gostavas de fazer? É assim, eu gosto muito da parte das relações públicas, eventos, esta parte toda de, pronto, mídia, gosto muito desta parte, já criam aqui um bocadinho especial e foi com as Marketing Journeys, foi no primeiro ano. Sim, foi assim que eu descobri que eu gostava muito. É muito bom vocês terem esta possibilidade também de integrarem coisas na faculdade para depois dar alguma preparação. Sim, e falamos com muitas marcas diferentes neste processo, porque nós temos os oradores, mas também temos outras empresas que vão ser sponsors, com ser a experiência de evento, porque vamos ter standes virtuais na plataforma. Portanto, temos uma, lá está, panóplia de empresas que podem dizer, ok, olhem, vocês falem mais desta área, falem mais daquela e acho que... E tu, Sara? Eu ainda não sei muito bem, mas eu se calhar... És a veterinária. Não, por acaso gosto de animais, mas veterinária não. Mas pode ser uma luta de animais. Pois, se calhar. É isso, acertei. Não, não, por acaso gostava mais de uma portanto estratégica e de apoio de mais consultoria, mas não bem consultoria, ainda não sei, ainda estou a descobrir. Claro, também tem tempo. Ainda tenho um ano, acho que no terceiro ano também vamos ter cadeiras mais específicas e que também nos permitem ter outra visão das coisas. Ok. Então, olha, para vos achar, fazemos um brinde? Podemos fazer um brinde? Eu queria só dizer que eu sei o que é que é o público influenciador. Ah, meninas, eu queria... É só isso. Sim, sim. Queria dizer-vos uma coisa que era que também vos queríamos convidar para estarem presentes. Claro, para estarem presentes. Ah, é quando? Ah, já sai dia 26 e 27 de abril. A pessoa que está... Vem aqui, 26 e 27 de abril. Se quiserem estar. Olha, eu vou casar e não vou estar cá, mas eu adorava. Mas eu posso estar no casamento à distância? É um dia cheio. Maria, podes estar online. Nós arranjamos o evento online. Luana, podes estar presencialmente para os convidados. É um prazer. Já agora, eu queria só, antes de terminar, nos agradecer porque nós podemos fazer este evento por causa do Esquideia, porque eles possibilitam fazer-nos no grande auditório. Mas tem uma mascote e coisa assim. Nós não temos de revelar muito, mas depois vamos ver. Não temos de ser mascotes. E também há o professor que mais nos apoiou, que é o professor Pedro Dionísio. Eu não sei se já ouviu falar deste nome ou não, mas... Mas é graça ou é ex-luíno? Não, é ex-luíno. Ele ajuda-nos a fazer isto. Esta parte de falar com... Porque, pronto, há aqui estas burocracias de falar com o Isquideia, falar com eventos, marcar o espaço, convencer-os a fazer presencial quando está... Claro, porque é muito complicado falar para a Câmara. Já fiz tendo a dar para falar só para uma Câmara e não é fácil. E tu, por causa que estás a falar para uma Câmara também. Mas aqui eu tenho uma espécie de relação, percebes? Está bem. Minas, olha, muito obrigada. Obrigada. Fica o vosso agradecimento. Vamos chá com um brinde. Vão ver o site do Nami, o Instagram e muito obrigada por terem vindo.